Nessa Páscoa, os ovos estão diferentes e encantando quem procura opções gostosas e criativas para comemorar, para presentear. Eu mesma fui conferir as novidades e mostro essas delícias para você agora. Uma sinfonia para os ouvidos, olhos e paladar. A Páscoa deste ano está mais elegante, inspirada na música clássica. Sinfonia de Mozart é o nome deste ovo feito nesta confeitaria tradicional de Goiânia. Olha este outro. A riqueza de detalhes impressiona. Tudo feito artesanalmente, um por um. Detalhe por detalhe. Os clássicos sempre vão existir. Brigadeiro, Prestígio, Ninho com Nutella, sempre vai ter, né? Mas a gente cria muitos ovos para adultos e uns mais sofisticados, como o Gold, chocolate Gold com Amarula. Este ano tem amêndoa com paçoca, limão com abacaxi. As opções são tantas, inúmeras. Para quem é apaixonado em chocolate como eu, isso aqui é uma verdadeira tentação. E aí, tem para todos os gostos, para todas as idades. Imagina só esse aqui, por exemplo, o ovo palhaço. Todo colorido. Olha que encanto. E esse aqui, ovo colmeia, gente. Cada detalhe que se a gente observa de perto, parece que é uma colmeia de verdade, né? Tem também, ó, esse cogumelo. E muitas outras opções, como aqui, ó, um kit para a criança fazer em casa, por exemplo, né? Confeitar, brincar, se divertir. Afinal de contas, Páscoa também é diversão, né? Agora, a minha dica neste momento é, toda mulher ama uma joia, não é? Toda mulher gosta de ganhar joia. Então, por que não um ovo joia? Dá uma olhada de pertinho. A perfeição. Parece que foi realmente lapidado. Todo mundo chega aqui e fica encantada. Como que pode fazer isso tudo? Coelhinho colorido, ninho com ovinhos e galinha. Um jardim com cenoura e o coelho enterrado. E claro, para quem prefere, tem 70% e até mesmo o ovo sem açúcar. O chocolate na Páscoa é uma coisa de fraternidade, né? A gente, parece que a hora que a gente vai doar o chocolate, parece assim, é muito carinho, muito amor, sabe? Na Páscoa. A Páscoa é um sentimento de família, fraternidade e Jesus, né? E se o que vale é atrair os clientes e inovar, que tal misturar sabores? Ovo de pote de banoffee. Muita gente vai se perguntar o que é isso. Com a palavra, a confeiteira. É uma sobremesa feita à base de banana e doce de leite e a banana caramelada. Para fazer, é super simples. Chocolate, chantilly, doce de leite, banana caramelizada. Uma pitada de canela, caramelo, assim ó, bem crocante e chantilly novamente. Por cima, um ovinho. Afinal, é Páscoa, né? Agora, quer saber se ficou bom? O neto responde. Amo. É muito bom, gostoso. Delícia, então. Delícia. Com tanta criatividade, o mercado fica bem diversificado. Para todos os gostos e bolsos. Para quem quer lembranças simples, por exemplo, e original, olha essa aqui. Brigadeiro na caixa de ovo. Seja para você fazer ou comprar, essa reportagem foi mesmo para te mostrar as diversas opções. E também, passa um pouquinho de vontade, vai. Inspiração não faltou. Agora, é só decidir. Afinal de contas, Páscoa tem que ser doce. Olha isso, gente. Passou vontade daí? Porque eu passei daqui também, viu? Essa hora da manhã, pode mandar um para mim que eu como ele inteirinho, né? Quem ama chocolate, se você é do meu time, você sabe do que eu estou falando. Que delícia, viu?